E nesse momento o nosso assunto é saúde. A Secretaria de Saúde do Piauí confirmou ontem a oitava morte por dengue no estado. É uma paciente de 24 anos que era natural de Baixa Grande do Ribeiro e estava internada no hospital Natan Portela, aqui em Teresina. No ano passado foram confirmadas apenas quatro mortes pela doença em todo o estado. Enquanto esse ano nós já temos o dobro em apenas quatro meses. Todo o Brasil está em alerta por conta dessa doença porque há inclusive algumas regiões que vivem surtos de dengue. E para falar sobre a doença e reforçar sobre as medidas de prevenção vamos conversar a partir de agora com a diretora de Unidade de Vigilância e Atenção à Saúde Cristiane Moura Fé. Boa tarde, seja bem-vinda. É uma situação que está preocupando a todos os piauienses. E quais são as medidas, como é que a Secretaria tem atuado para combater o Aedes aegypti? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Então, desde a gente faz o acompanhamento de vigilância periódico, observando sistemas de informação. E a partir da segunda semana de fevereiro, especificamente, nós começamos a observar um aumento relativo se comparado ao mesmo período do ano passado. Nós avaliamos semanalmente, que chamamos semanas epidemiológicas, e a partir da sexta semana epidemiológica, nós já tínhamos 8% de aumento quando a gente compara o ano mesmo período do ano de 2024 com o ano de 2023. Atualmente, nós estamos na 17ª semana epidemiológica, com um total de aumento comparado ao mesmo período de 90,7% de casos para o ano de 2024. É uma situação bastante preocupante, afinal, a gente está já encerrando o período chuvoso, mas é sempre um momento em que os casos costumam aumentar por conta das chuvas, água acumulada. Infelizmente, a população tem uma certa resistência ainda de combater o mosquito dentro de casa. Mas a senhora saberia dizer qual é o perfil dessas pessoas que, infelizmente, já faleceram por conta da dengue? São pessoas que tiveram comorbidades. Como é o perfil delas? Nós tivemos um perfil de pessoas com óbitos, porque desse total a gente tem em torno de 6.600 pessoas com casos confirmados, e desse total com óbitos nós tivemos de várias idades, não foram nem só da parte da idade idosos e nem somente pessoas mais jovens, mas o que surpreendeu mesmo foram pessoas de idades mais jovens que ocorreram esses óbitos, e a gente fica muito preocupada em relação à necessidade de estar sempre fazendo o processo de prevenção, que é cuidando de todos os domicílios, evitando os focos do mosquito. Lembrando, gente, que você pode enviar a sua pergunta, a sua dúvida para a Cristiane pelo WhatsApp 3217-2930. A Ana Paula está aqui posicionada já com o celular para receber a sua dúvida, o seu questionamento. A minha oportunidade agora é tirar a sua dúvida para falar sobre esse caso de dengue. É antigo, mas ainda se tem dúvidas, né, minha gente? Vamos aproveitar. E uma coisa importante também, denúncias, denunciar sempre é bom, né? Isso. Esse processo não tem a responsabilidade apenas do poder público, das secretarias municipais de saúde e secretaria estadual, mas de toda a população envolvida nesse enfrentamento. Então, doutora, nós também percebemos que houve uma mudança na vacinação, que a parte das vacinas foram destinadas a um determinado território. Essas mortes que ocorreram, ocorreram nessas zonas onde vão ser direcionadas essas vacinas, que no caso é a Chapada das Mangabeiras? Sim, um dos motivos de ter sido direcionado para essa outra região de saúde, Chapada das Mangabeiras, foi exatamente porque a região com maior incidência no Estado, nós temos cinco municípios daquela região concentrando esse número de maior incidência no Estado. E aí, por essa razão, nós tivemos a primeira orientação do Ministério a atender a população, parte da população da região de Entre Rios, mas mudamos também para o consenso, feito uma discussão técnica, analisado todas as questões, principalmente as epidemiológicas, e aí, obedecendo todos esses critérios, nós direcionamos parte do recebimento dessas vacinas para outra região de saúde, que é a Chapada das Mangabeiras. As pessoas que residem nesse local já estão podendo tomar as vacinas ou elas ainda não chegaram? Elas já foram entregues, nós já recebemos, recebemos no Estado um total de aproximadamente 21 mil doses, desse total de 21 mil doses, 70% ficou na região de Entre Rios, que temos como sede a capital, Teresina, e aproximadamente 600 e pouco foram distribuídas para a região da Chapada das Mangabeiras. Importante a gente colocar que apenas essa vacina é recomendada para a população de 10 a 14 anos, só para adolescentes. Temos uma pergunta aqui do telespectador, olha só, tem a Lúcia Helena, ela disse, peraí que saiu, ela disse que está com sintomas da dengue, já procurou dois postos de saúde e ela não conseguiu ter atendimento. Tem algum posto de saúde específico para a dengue, igual naquela época da Covid, onde tinham locais específicos, ou qualquer unidade de saúde está recebendo esses pacientes? Aqui no município de Teresina, não, são todos os postos de saúde que já estão nos bairros, nas regiões de saúde, nas áreas e nas micro-áreas. Mas também existem os pronto-atendimentos, existem os UPAs, que ela também pode procurar atendimento na UPA, caso seja durante a noite ou finais de semana. Mas a orientação é que ela possa procurar, de fato, a unidade básica do bairro dela e colocar a situação que ela está sentindo. Primeiro sintoma já tem que procurar, né? Não pode demorar muito, é muito importante essa procura. Sim, muito importante porque nós temos outras arboviroses também, se bem que a gente não tem notificação por Zika e por Chico Gunha durante esse período, mas é importante, sim, sempre fazer os exames, sempre fazer coleta de material para exames e utilizar também todas as medicações necessárias nesses casos de sintomas. Doutora, a gente agradece muito a sua participação aqui no Fala Piauí. Quero dizer que a senhora sempre será bem-vinda ao nosso programa para esclarecer essas dúvidas da população, afinal, a dengue é um problema nacional, não é somente no Piauí. É sempre bom a gente reforçar esse cuidado que nós devemos ter com o mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado pela sua participação e, repito, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Nós da Secretaria Estadual de Saúde agradecemos. Muito obrigada, viu?